Essas ações você já conhece, mas você precisa saber que foi a Prefeitura que fez. Foram entregues mais de mil cadeiras de roupas. Foi a Prefeitura que fez. A Clínica de Reabilitação já fez mais de 45 mil atendimentos no seu primeiro ano de existência. Foi a Prefeitura que fez. A nossa Policlínica fez mais de 127 mil atendimentos agendados em dois anos. É a Prefeitura de Conquista, melhorando a sua vida. Tá mudando, tá melhor. A CIDADE NO BRASIL